Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Sagrado Coração quando um grupo foi avistado correndo em direção à viatura Em determinado momento, alguns populares vieram correndo em direção da viatura alegando que estava ocorrendo uma troca de tiros próximo ao local A viatura deslocou próximo ao condomínio Araucárias e lá deparou com um grupo de pessoas que foram abordadas alguns acataram bem a abordagem da viatura policial, da equipe e alguns não acataram e vieram em direção à viatura e chegaram a apontar a arma de fogo em direção aos militares sendo necessária a utilização da arma de fogo efetando o tiro de disparo de preservação da vida tanto dos militares como da comunidade De acordo com a PM, não houve feridos em nenhuma das duas troca de tiros Quando os policiais tentavam identificar os envolvidos houve uma grande aglomeração de pessoas e alguns indivíduos chegaram a arremessar pedras contra a viatura mas o veículo não foi atingido Não houve danos nem vítimas, não houve ninguém ferido no local graças a Deus, nem os militares Houve uma ação, uma resposta a um perigo iminente que estava ocorrendo tanto para a comunidade como para a polícia militar Os dois suspeitos, que trocaram tiros com a polícia, conseguiram escapar Evadiram o sentido do condomínio Auralcárias Eles entraram para dentro do condomínio e como havia uma grande aglomeração de pessoas, até moradores do condomínio ficou difícil a localização dos miliantes Auralcárias 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 Auralcárias